E aí, o Atlético teve a primeira chance do jogo com Luiz Fernando, que finalizou. Ela passou à esquerda, foi pela linha de fundo. Você vê aí mais uma vez a tentativa do jogador do Dragão. Cruzamento não saiu dos melhores, mas o Luiz Fernando buscou o chute, ela foi pra fora. Foi ali no cantinho esquerdo do goleiro Márcio. O Dragão tentou de novo. Bruno Tubarão arriscou de longe, a bola passou à direita, pra fora. Mais uma vez a tentativa do Bruno Tubarão. Finalização do camisa número 10 do Atlético, substituindo o Shailon hoje. E aí o Kelvin fez a jogada de linha de fundo. Toda a ginga, pedalado, cruzamento e o Luiz Fernando, na hora de fazer o gol, foi bloqueado pela marcação. Chegou bem o Fábio, fazendo a intervenção. Escanteio pro Atlético Moraes na cobrança. Teve desvio, a bola foi pra fora. Micael no cabeceio, mandando pra fora. Chegada dura ali em cima do Vandinho, você viu aí também mais uma chance do Dragão. Na hora do chute, o Thiago Medeiros escurregou e perdeu a chance. O Anápolis também teve oportunidade, cruzamento do Vandinho e quase o Ariel fez o gol. Mandou pra fora, finalizou de canhota. Saiu em cima ali o Ronaldo, fechando o espaço. Mais uma vez a finalização do Ariel. E o Ronaldo em cima ali, abafando o lance. Escanteio pro Atlético Kelvin na cobrança. O desvio de cabeça foi pra fora, tentativa do Iago. Cabeceou a bola pela linha de fundo. Ficou se lamentando. O zagueiro rubro-negro. Aí cruzamento de Kelvin e Luiz Fernando abriu o placar do jogo. Chegando ao terceiro gol dele no Campeonato Goiano Artilheiro do Atlético na competição. Mais uma vez o bonito gol do Luiz Fernando de cabeça. Cruzamento preciso do Kelvin. Pro atacante rubro-negro abrir o placar no Antônio. O Ascioli. Luiz Fernando comemorando com a galera do Dragão. Tivemos ainda a chegada do Anápolis no primeiro tempo. O Vandinho quase empatou o jogo. O Ronaldo com a ponta do pé fez a defesa. Defesa providencial do goleirão do Dragão. O Anápolis ainda teve mais uma chance no primeiro tempo. Levantamento pra grande área e Rafael mandou de cabeça pra fora. Cabeceio do Rafael passando sobre o gol. Indo direto pela linha de fundo. Mais uma chegada do Anápolis. Fábio arriscou de fora da grande área de pé esquerdo. Tá aí a tentativa do garoto Fábio. Apenas 21 anos e fez grande jogo. O Atlético tentou com o Moraes. Levantamento pra grande área. Kelvin ajeitou e Mikael finalizou. Mas o goleiro Márcio foi melhor no lance. Grande defesa do Márcio. Você vê mais uma vez a tentativa do Mikael. E a defesa do goleiro do Galo. No cantinho. A bola quicou antes ainda. Dificultando o trabalho dele. O Anápolis tentou com o Eliezer. Ronaldo deu rebote. Gonzalo mandou pra fora. O Galo desperdiçando a chance do empate. Você vê mais uma vez. A bola rebatida pelo Ronaldo. E aí não deu pro Gonzalo. O Anápolis tentou de novo. Lançamento. Ariel ajeitou. E Gonzalo finalizou pra fora. De pé esquerdo o Gonzalo. A tentativa dele passou à esquerda do goleiro Ronaldo. A bola fez efeito. Foi fazendo curva e foi pela linha de fundo. O Anápolis tenta mais uma vez. Levantamento pra grande área. E o desvio de cabeça do Gonzalo foi pra fora. Gonzalo tentando de cabeça. A bola pela linha de fundo. Mais uma vez pra você acompanhar o Gonzalo. Mandando a bola pra fora. A tentativa do camisa número 9 do Galo. Passou pertinho. Levantamento pra dentro da grande área. E o toque de cabeça. Tentativa feita. Pelo camisa número 3. O Igor Matheus. O lançamento foi pela linha de fundo. O Atlético tentou com o Bruno Tubarão. Cruzamento cheio de efeito. Mas não deu certo. E o Anápolis foi quem chegou. O Ariel empatando o jogo no Antônio Ascioli. Vacilo do zagueirão. Iago foi cortar o cruzamento do Vandinho. E serviu de garçom pro Ariel. Deixou na medida pro camisa 10 empatar o jogo. Mais uma vez o gol do Ariel. Mandando a bola pra dentro do gol. Aí pra você acompanhar mais uma vez o Ariel. Chamando a galera pra comemorar junto com ele. Lançamento pro campo de ataque do Anápolis. Aí a disputa. O bate-boca entre o Vinícius Lago e o Vandinho. Garoto de 17 anos do Atlético. Já havia acabado de entrar no jogo. E aí o clima esquentou mais logo. O Jefferson Ferreira controlou tudo. Mais uma chegada dura ali do Eliezer em cima do Ayrton. E na sequência do lance jogadaça do Davi. Passe pro Gonzalo. E a finalização foi parar lá dentro do gol. A virada do galo. Gonzalo finalizando de fora da grande área. Pra você acompanhar mais uma vez. Gonzalo com o pé direito desvio em cima do Léo Gomes. E foi isso. Anápolis venceu o Atlético de virada 2x1 no Antônio Ascioli.